Na data de hoje, foi preso o senhor João Roberto Bairdi e o senhor Antônio Celso Cortes, o senhor André Luiz Cance e o senhor Gomílto Rodrigues de Oliveira, ainda que se encontram foragidos. Ele foi alvo de busca e apreensão na segunda ou na quarta fase, eu não me lembro, mas por contato dele com o Putinelli, que ele era assessor do Putinelli pessoal, até trabalhava no escritório do Putinelli, dentre outras investigações. Não tem qualquer ligação com o crime investigado, com esse crime de assassinato. Não tem qualquer tipo de ligação com isso. Eduardo Miranda, do Correio de Estado, tem aqui uma das perguntas que eu faço e que o Rodrigo já fez. Mas é o seguinte, o João Bairdi, ele também foi preso recentemente com a Operação Rostol. E ele mantinha a Itel, que acabou parindo, mas ele transferiu tudo para a PSG e uma outra coisa. A pergunta que eu faço é a seguinte, esse envolvimento é da gestão Putinelli, mas o fato dele continuar mantendo contato com o poder público, isso está sendo investigado, existe uma conexão entre as duas operações? Primeira pergunta. A outra pergunta é quais seriam os destinos do paraíso fiscal se houve alguma cooperação internacional? E qual seria, de fato, o dinheiro enviado, não sei nem se é paraíso fiscal, às vezes pode ser o paraguaiismo, não sei se lá aparece fiscal ou não. Mas quais seriam os valores enviados e quais os países que eram destinatários desse dinheiro lavado? Primeiramente, quanto à Itel e à Newtech, que foi quem absorveu a Itel, essa operação, a lana asfáltica, como a gente sempre frisa em todas as fases, ela se refere ao período de governo do senhor André Putinelli. Eventuais contratos envolvendo outro governo, o governo que sucedeu, eles são objeto de uma outra investigação, ou não, mas que não é tocada aqui no Mato Grosso do Sul. Então, não temos essa resposta a dar, falamos apenas dos contratos de tudo vinculado ao período do governo do senhor André Putinelli, que acabou, como se comprovou em todas as fases anteriores, em especial na quinta fase, sendo o principal beneficiário desse esquema criminoso. Quanto aos valores encaminhados para o exterior, o que se tem nesse momento é o encaminhamento para o Paraguai, seja por meio de dólar cabo, que é a principal forma que se detectou nesse momento, que é o depósito em contas especificadas aqui no Brasil em reais, e o depósito concomitante em guaraníes ou dólares em contas no Paraguai, vinculadas a empresas abertas no Paraguai, para auxiliar esse tipo de esquema. Não se tem notícias até esse momento da investigação, de envio para outro país ou alguns locais considerados paraíso fiscal. Mas, como sempre, é salientado nas operações de desvio de recurso público, a fase que está deflagrando, ela pode até encaminhar a operação para um final, ou ela pode retroalimentar e criar nova necessidade de novas medidas. Você falou que o governo subsequente, que está no comando agora do governo, existe já alguma troca de informações a respeito do pedido da instância superior para vocês, já que tem essa investigação agora, e obviamente ela é resultado do que poderia ser resultado do que já vem sendo investigado por vocês. Já houve troca de informações dessas duas investigações? Quanto a uma outra investigação, ela é tocada, teve uma fase deflagrada recentemente, ela é tocada não pelo estado do Mato Grosso do Sul, ela é tocada por um grupo especial em Brasília, e aqui no Mato Grosso do Sul a gente toca, conduz a lama asfáltica. Então, o que a gente tem aqui e hoje está divulgando, é relativo à lama asfáltica. Então, não temos fatos passíveis de divulgação quanto a qualquer outro tipo de investigação. Vênica Primeiro, do programa Grande News, a gente sabe que teve hoje buscas e apreensões no escritório do conselheiro, lá do Verônimo, lá no TCE. Qual foi o envolvimento dele nessa fase? Quanto aos escritórios de divulgacia que foram objeto de busca, existe uma linha investigativa de que alguns deles podem ter sido utilizados para pagamento de recebimento de propina ou até mesmo para lavagem de dinheiro. Tem contratos que precisam ser analisados, prestações de serviço que precisam ser comprovadas, valores altos recebidos e que precisam ser determinados à origem e qual o tipo de serviço que foi prestado. Então, por isso, as buscas, para se buscar um material propatório, para identificar também essa linha. Essa fase, ela tem a fase da evasão de divisa, que é muito forte, é o mote principal até, a evasão de divisa, mas também essa forma de lavagem de dinheiro, que é possível utilização de alguns escritórios de advocacia. Doutor, tem relação aos mandatos de busca e apreensão que são perfeitos no interior do Estado? O senhor poderia confirmar as cidades, dizer mais alguma informação relevante sobre esses municípios? Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em Dourados, Paranhas, Jaragorí e Paranhas. São empresas que podem estar sendo utilizadas para o recebimento de verbas ou até mesmo para o encaminhamento de valores em espécie para o exterior. Empresas de vários tipos de prestação de serviços ou de comércio que podem estar sendo usadas como laranjas, conscientes ou inconscientes. Esse esquema delituoso se fulcrava muito em laranjas, seja abertura de empresa em nome de laranja, seja abertura de contas bancárias em nome de laranjas, mas sempre utilizando muito de laranja para afastar do principal beneficiário a origem dos valores. Falando em laranja, até é interessante ressaltar uma técnica que também foi identificada já em outras operações e que ocorreu aqui, foi a utilização de laranja para repatriar recursos que foram remetidos para o Paraguai em decorrência da corrupção. e aí foi utilizada a DECARP, que é nada mais aquela chance que o governo federal deu para que pessoas pudessem trazer o dinheiro que estava depositado em contas no exterior e até então não haviam sido declarados. Então, o governo federal resolveu perdoar, digamos assim, parcialmente a multa e tributos para que os brasileiros pudessem repatriar os seus recursos. Uma lei recente que permitiu isso. Só que, ao mesmo tempo, pessoas que queriam repatriar o objeto de crime, inclusive de corrupção, como no caso hoje investigado aqui na sexta fase da operação asfáltica, ocorreu e assim foi identificado o seu verdadeiro proprietário, digamos assim, do recurso criminosamente repatriado. É isso. É uma discussão antiga, vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Se discute isso no Congresso e nos meios econômicos, com certeza há mais de 10 anos, de que existe muito dinheiro de brasileiro no exterior, que é interessante esse dinheiro voltar para robustecer a economia, para ajudar o Brasil. Por outro lado, se esse dinheiro saiu ilegalmente, por boas razões não foi. Então, é uma discussão muito forte, muito aguda. E no ano passado acabou se aprovando, no Congresso Nacional, uma lei que permitia a quem mandou dinheiro para fora, de forma não oficial, de forma irregular, que trouxesse, que regularizasse esses ativos, poderiam estar na forma de dinheiro, ou patrimônio, imóveis, casas, investimentos no exterior, poderia regularizar pagando um determinado valor como tributo para o governo federal, e que seria dividido pelos estados, mas haviam limitações. Para que alguém titular de recurso lá fora pudesse regularizar, esse recurso não poderia ter por origem uma atividade ilícita no Brasil. ele deveria ter nascido de uma atividade ilícita, uma compra e venda de mercadoria, serviços, seja lá o que for, e apenas saiu de forma irregular. Mas não poderia ter origem em atividade criminosa, ou em propina, em tráfico de drogas, seja lá o que for. E outra regra que a lei impunha é que isso só era aplicável ao real beneficiário, real proprietário daqueles recursos. E não poderia envolver parentes, uma série de restrições. E aí foi criada essa lei, essa lei, na verdade, ela foi de 2016, mas para ser implementada foi um pouco mais tarde, 2017, e ganhou o nome de RECIT, que era o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. E o que nós observamos nessa fase da lama asfáltica, na computadores de lama, é que um determinado laranja de uma pessoa muito importante no esquema investigado, esse laranja foi usado para diversas coisas, movimentar contas bancárias, colocar a empresa no exterior em nome dele, e, num determinado momento, esse laranja, que durante 13 ou 15 anos não tinha mais do que 15 mil reais por ano de movimentação financeira, de repente passou a ter milhões e, de repente, esse laranja apresentou uma DERCAT, que é a Declaração de Regularização de Recursos no Exterior, recursos que ele não teria origem para eles, pagando o tributo especificado na lei para poder, digamos, fazer a lavagem desse dinheiro, esse dinheiro está disponível aqui no Brasil de forma regular. Só que a gente identificou que esses recursos que ele tentou regularizar por meio da lei, da REPT, fazendo essa declaração, não eram de fato dele, é do investigado, um dos principais aqui dessa fase, que vem usando dessa pessoa, tem aí uns dois anos ou mais, para, através desses artifícios, fazer a lavagem de propinas que ele vinha recebendo, vez que ele já foi alvo de outras fases, então ele vinha tentando se desvincular, proteger esse patrimônio obtido de forma criminosa, para que a justiça não botasse as mãos em cima disso. Esse laranja seria o Romilton? E o importante figura seria o País? E o valor lavado? Como já foi retirado o sigilo, é muito o laranja Romilton e o beneficiário é o senhor País. Depois a gente passa esse valor mais certo. É papeado. É papeado. Em torno de 4 milhões e poucos, mas a gente confirma, por exemplo. Nessa fase da operação, qual foi o valor computado, se a gente agregou no valor que já tinha sido calculado nas outras fases, especialmente dessa? Tá. 22 milhões nessa fase, que somam aos prejuízos das fases anteriores e montam 432 milhões ao total. 22 nessa fase para essa parte de remessa legal para o exterior, uso de taranjas, aquisição de imóveis de mão de taranjas, etc. O senhor comentou que foi bloqueado hoje? Sim, sim. Com esses valores. Só que tem uma diferença entre os 430 milhões e os 556 milhões. Os 430 milhões é o prejuízo causado ao órgão público com as propinas, benefícios regularmente concedidos e regularmente concedidos. Os 556 milhões são bens bloqueados dos investigados. Não necessariamente são 556 milhões que foram efetivamente bloqueados nas contas. São 556 milhões que foram determinados no bloqueio e o que tiver na conta é bloqueado. Esse valor está disponível para o ressarcimento do Estado? A ideia de toda a operação, de toda a investigação é que ao final, comprovada cabalmente com o devido processo legal e ao plano de defesa, todos esses valores retirados regularmente do Estado retornem ao erário para os fins a que se deram. Todo o trabalho é para isso, para a gente punir quem fez os crimes e ressarcir o Estado com o erário público do dinheiro que foi desviado. Esse é o objetivo final de todo o trabalho investigativo e principalmente da normação. E também tem o caráter profilático de impedir que novos estratégias criminosas sejam criadas e o próprio Estado com seus órgãos de controle e com seus órgãos de fiscalização comece a barrar determinadas brechas que acabam sendo encontradas. Doutor Cleo, doutor Luciano e também sempre os outros colegas dos órgãos. Vocês, é uma pergunta de parte dessa operação, mas ela está um pouco mais além. É só para pegar talvez um pouco de opinião de vocês. As empresas do João Bahia praticamente controlam todo o sistema e algumas informações importantes e similosas do Estado, como por exemplo informações fiscais, dos encontros estaduais, informações sigilosas dos servidores, porque eles detêm praticamente todos os contratos de informática, inclusive há denúncias de desmonte do SGI, que seria o órgão estadual que concentraria todas essas informações. Vocês sabem que informação tem muito valor, vocês lidam com ela para investigar, para quebrar sigilos e etc. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham de uma pessoa que já foi alvo de várias operações da EPF, por exemplo, a Luma Asfáltica agora, também é alvo da Agostoc. Continuar com as empresas envolvidas, controlando essas informações sigilosas. Na verdade, tem que se ver toda a questão de contrato, porque normalmente essas empresas não gestionam a informação. não estou falando específico do contrato do Estado porque não estudei ele, mas a gestão fica com o Estado, é o meio, é o maquinário que é o Estado, porque o Estado não tem essa condição de fazer. Então, a gestão da informação acaba não ficando. obviamente, vai se requerir, possivelmente, também nessa investigação, a questão da licitação, se houve ou não algum tipo de fraude à licitação, mas a questão da segurança da informação, as licitações, elas são voltadas para que o Estado fique com essas informações e não na mão da empresa privada. que o Estado tem alguns casos de contratos que a gente sabe que eles fazem para as empresas desenvolverem os sistemas e as empresas continuam com o código-ponte dos sistemas, certo? Então, o conhecimento, não as informações, o conhecimento fica com as empresas, o Estado cria uma dependência com as empresas, mas foi o método que o Estado escolheu por contratar. O gestor anterior contratou assim, o atual gestor, por enquanto acha que isso é certo, então é uma decisão do Estado. Eu acho que te responde um pouco o que você queria saber. Só lembrando, é uma questão de política estatal. O Estado entende que o ideal, o melhor, é esse tipo de contratação e, muito provavelmente, quase que com certeza, essas informações não ficam na mão da empresa privada, ficam na mão do Estado. A tecnologia que o Estado não conseguiu desenvolver ou não tem recursos, por exemplo, são limitados para todos, ou expertise para chegar a isso. A partir de que fase da operação vocês conseguiram identificar essa questão do trânsito de dinheiro, efetivo, nessa questão do dólar a cabo, por exemplo? Na sexta fase agora, da quinta para a sexta fase. Da quinta para a sexta conseguiu ficar mais evidente? material aprendido na quinta fase, a gente conseguiu evidenciar a utilização de dólar a cabo para mandar recursos para o exterior. É, porque cada fase, ela acabou, até o momento, retroalimentando. Então, materiais que foram, documentos que foram aprendidos na quinta fase, indicaram essa evasão de diviso que acabou sendo uma das principais fontes e objetivos dessa fase. O colega até contou se vocês tiveram também apoio de outras polícias e, por exemplo, de cooperação no Paraguai, vocês tiverem? Não, nesse momento não tivemos cooperação com a Polícia Internacional, mas, certamente, a Polícia Federal tem sua didância no Paraguai, tem convênios com a Polícia de outro país e, se precisarmos, com certeza teremos todo a fundo. Uma pessoa que é presa do interior, um arma, muito bem lembrado, esqueci. Teve dois flagrantes de porte irregular, posse irregular de arma de fogo, perdão, um em Paranhos e um em Dourados. Eram alvos só de busca e apreensão, no caso. Eram alvos apenas de busca e apreensão. Porte, né? Porte. Não, posse, perdão, posse em Dourados. Pode repetir quais são as cidades do interior que foram? Paranhos e Dourados. Vamos ver. Esses aí, como não é, não estão na decisão, não estão sobre o que dizer, vamos manter. Mas, tem dois quais. São empresários. São empresários. que eles utilizam para remeter esse recurso. Até que ponto essa operação de hoje pode complicar ainda mais a vida do ex-governador André Portinelli? O senhor André Portinelli é tido pela Força Tarefa que trabalha na Lama Asfáltica, a Força Tarefa da Lama Asfáltica, como o principal beneficiário de todo o esquema desbaratado e desarticulado fase a fase na operação Lama Asfáltica. Então, nesse momento, não se optou por nenhuma medida em relação ao mesmo, mas a análise dos documentos e o avanço das investigações pode desencadear mais algum tipo de medida, sim. Então, agora precisa ter uma análise e precisa ter uma confirmação do que se tem na investigação para se ver qual é o tipo de medida, mas ele é um dos personagens mais fortes nesse esquema delituoso. O Baird, ele teria ou está fazendo um tipo de negociação de atelação premiada? Na verdade, sim. A atelação premiada é uma técnica que pode ser utilizada ou não. Ela não é afim em si mesma, ela não é necessária ou não, ela é um instrumento importante. Se houver interesse para a investigação e houver alguma coisa que ajude na investigação, pode-se pensar com o interesse da pessoa. Se não, não. No momento, não temos nenhum tipo de acordo de atelação premiada para ser divulgada. só do Ivanildo. Por enquanto, só teve o acordo de atelação premiada do Ivanildo exatamente porque se coteja bastante para ver qual é o benefício que se tem de uma delação premiada ou não. do Ivanildo. Do Ivanildo. do Ivanildo.